Nossa, tem uma arma bem firme ainda. O cara não morre não, pô. Tá vendo a minha coerida ainda? Finalizaram o meu cara ali, véi. Ah, foi o meu amigo. O cara desceu, viu? O cara descendo, viu? O cara desceu lá, o homem lá desceu. É, deitado. O que é isso? O cara tá teleportando, mano. Morra, filho de um raparico. Meu Deus do céu, não morre não. E aí, vai morrer não? Vai morrer não, porra? Tá maluco, caralho? O cara parou e não atirou, não, véi. Ficou me olhando. O que é isso? Passa, passa. Mais, passa, mais. Ah, assustar quem tem coragem, Rodrigo. Filho de rapariga, véi. Socorro aqui, véi. Socorro. Tô contra o squad aqui, véi. Onde você tá, Lenda? O que mandou você ir pra ir, Lenda? Ah, tá de roleplay, né, véi? Tomara que cê morte, amigo lagarto, cê burro, viado. Porra. Por que não cai junto com o squad? Matei, porra. Ai, caralho. Matei ele e roubei a skill dele. Ah, moleque. E aí, Sérgio, que não tá, não, né? Sérgio, que não tá quebrando o pau, não, né? Vai dar um foda daqui. E aí, mano? Ah, doido. Mano, tá rolando tiro aqui. Eu não sei nem da onde que é, véi. Tô correndo por aí. Tô correndo por aí. Meu amigo. Nossa, aqui tá uma treta. Você não tá nem ligado, fi. Pé do céu. Fico nervoso jogando esse jogo aqui, véi. Concentrado demais, mano. Na moral, véi. Nervoso pra porra, mano. Meu Deus do céu, véi. Galera, é só baixar o chat, galera. Ó, quem não sabe instalar o jogo e logar, vai no canal aí que tem um vídeo ensinando, pô. Vai no canal e procura um dos últimos vídeos aí. Acho que foi postado antes de ontem, eu acho. Tem um vídeo ensinando a baixar e instalar o jogo. É só ir lá no vídeo e ver. Beleza? Tá no canal aí, galera. Mano, eu preciso de uma arma, né? Tem uma arma boa aí, não? Eu tô de... Ah, acho que é isso que eu soube. Ah, acho que é isso. Ah, acho que vai... É, 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 é. Eu não sei lá, ele, não. Eu soube, não sei lá, ele, não. É, 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 é. Pulou, pulou. Tá me ouvindo, bora? Caralho, mano, o cara não morre não, velho. Meu Deus do céu, viado. Tá ouvindo, fala. O cara saiu vazado na motinha, velho. Tomou duas, tomou duas já, tomou duas já, tomou duas já. Tomou duas já, linda. Vai, linda. Tem carro, carro vindo, carro vindo, linda. Olha, o cara tem um double squad aqui, ó. Menos um. Menos dois. Caralho, viado. O cara rushou na moto, velho. Bota o nome no clipe, galera. Senão os caras não vão saber como é que o clipe se trata. Eles não vão assistir, né, velho. Vocês estão criando o clipe e não estão colocando o nome. Outro 8x, boraquinho. Eu peguei seu lixão ladrão, safado. Maloqueiro. Eu tô com duas, seu lixo aí. Ninguém te perguntou. Ah, não peguei não, roubaram, velho. Ah, peguei lixo, velho. Pega. Cabra ruim. Miserente. Quer ponto vermelho? Já tenho só banho. Nossa, mano. Eu tô brilhando de bala de 556. Agora eu tô brilhando um pouco, velho. Condenados a viver. Condenados a viver. Se eu virar patrocinador no YouTube eu ganho também tag na Twitch? Não, mano. O site é diferente, velho. Não tem nada a ver um com o outro, mano. É, são sites diferentes. Você tem que virar patrocinador na Twitch pra você ganhar tag na Twitch, velho. O YouTube e a Twitch são dois sites diferentes, cara. Não tem nada a ver um com o outro. Tem dois tipos de 8X, tem? Não, só tem um. Ué, por que a minha não dá pra botar na M4? Hã? A minha 8X não dá pra botar na M4. A voz tá cortando de novo. Você vai cair do games. Você vai cair do games, lenda Paulo, lenda Paulo. Capacete feio. Ô, capacete feio! Batemos mil likes, clã. Que isso? Tamo together. A última live foi boa. Bateu quase 3 mil likes. Isso aí, galera. Dessa live vai ser mida que nem da última. A gente bateu uns 2.500 likes aí. Será que nós consegue, clã? Até de manhã? Até de manhã! Não tem mais o bug da porta, né, mano? Que delícia, né, velho? Porque não tem ping mais. O bug da porta era chato pra caralho. Opa, grenades. Grenades. É que eu prefiro... Ó, tem um chevetão aqui, velho! Tem um chevetoso aqui, lenda. Lenda lixo. Ô, lenda lixo. Tem um chevetão aqui, velho, velho, velho. O que que esse animal tá fazendo, velho? Entra no carro, seu animal! Ô! Ganha sim, canal Sombra. Ganha sim, mano. Eu prefiro ouvir Sua parte solo Tem duas horas de live e pouca, velho. Duas horas ainda. Eu tô na time. Eu tô jogando na time, galera. Da Lightspeed tá muito lag, velho. Tá 600 de ping hoje, velho. Voltei, voltei. Mano, vamos não tirar esse galho. Ah, tá. Não atropelou? Mentiu. Não atropelou, não! Caralho, mano. Eu passei com o carro dentro do carro, o carro não morreu, não, velho. O que é isso, viado? Tiro! Ai! Tô tomando tiro! Ah! Ajuda! De onde que esse viado tá me atirando, lenda? Tô caçando aqui, filho. Também me aceitou. Achei. Um nove cinco. Aonde? Um nove cinco. Ah, tem que ver. Ah, oito seis não dá pra botar na arma, igual que eu lembrei. Dá pra eu tirar daqui. Bora lá, bora lá, squad. Bora lá, tem três caídas já. E eu prefiro... Ixi, tem tira esquerda também, velho. Tem medo, não é porra? Da esquerda tá longe, da esquerda tá longe. Vamos aqui, vamos aqui. Só uma moto lá, moto lá no 165 lá. Vem cá, moço, confia aqui, filho. É um airdrop. Ai, ai, tem mais tiro. Tô vendo, tô vendo. Não abre, não abre, não abre, não abre. Onde, onde? Que isso? Onde, onde, caralho? Caralho, então... Que merda foi essa, velho? Tem um cara na esquerda lá, lenda, mata ele, que ele vai matar? Ai, do... Já morrido, já morrido. Por causa de Jack e de Sniper, isso. Ah, não, velho. Oh, aí? O guys, 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 o, guys! Tô morrendo! Ô, GAYS! Sai daí, Lenda! Sai daí, Lenda! Ih, o Lenda tá caído, já era. Já era, Lenda. Meu Deus do céu, mano. Tô fudido! Tô sem... Sem bala und... Nossa, a Rodrigo morreu pro G vocals também. Meu, eu tô sozinho, véio. Ah, véio! Na moral! Por button, lagalhã Alexandre! a internet tá uma bosta né filho e eu vou matar esse atalho que me atirou velho na moral mesmo ele tá bem aqui na frente um cara de Snipes eu acertou dois tiros de Snipes Wesley Snipes é ele acertou dois tiros você tem 28 balas para matar ele vai sair que dá conta velho meu loot tinha trem demais velho tá doido eu não entendi foi o bug da 8x a 8x não queria equipar não nossa dá sorte demais velho eu vou ter que usar o 4G mesmo velho não gosto de usar o 4G porque o discote consome a internet eu tô aqui mano o cara tá muito miado mano eu vou matar esse viado eu vou lá só... ai puta tirou não porra pegando ai seu filho de rapariga velho tu vai ver só oh viado ah nas costas não porra calma ai deixa eu matar o cara aqui primeiro e depois não brinca pera ai porra calma 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 pelo amor de deus pera ai filho de rapariga calma ai porra ta atrapalhando o roleplay aqui viado pera ai porra o cara ta ai o cara ta ai o cara ta ai pera ai carai ai agora não vai brincar calma 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 agora espera deixa eu pegar a bala dele primeiro que não que eu vou trocar contigo não porra tu quer brincar tu quer brincar sacaneando porra vamos brincar na moral ai viado atira não atira não oh vai acabar meu colete mesmo filho de rapariga quero saber brincar viado que é isso o vasco da gama tem 3 lá no Vasco da Gama. Ele é maior lixo, meu Deus, vai morrer. Meu Deus do céu. Lá na pedra, na pedra. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, calma, calma. Ô, squad de lixo esse, deu, meu Deus? Calma, esses tineis são tão ruins que parecem ser bote, meu Deus do céu. E não era, não? Porque eu tava zigue-zagueando a pedra ali? Ele não sabia nem onde é que tava vindo o tiro, é tão ruim. Falta dois negros. Nossa, eu matei os dois, eu nem tinha visto. Eliana. Não quero isso. Não quero isso. Ó, tô matando alguém ali. Matou. Acho que o da Gama tá rendendo. Falta só um, velho. Mano, os caras não olham o minimapa, não, mano. É igual os caras da Lightspeed também faz isso. Você tá atirando o cara, o cara não olha o minimapa, tá ligado? Não é possível, mano. O minimapa mostra, velho, de onde tá vindo o tiro. Pois é, velho. Acha que eles sabem o que é minimapa, não. É chinês, mano. Ó, tem uma treta massa só quando você acha BR mesmo. O cara vai ter que vir onde você... na casinha, viado. GG, porra. Aí foi Tio Gueras, meu filho. Foi Tio Gueras.